Vamos pra notícia, então. Finado os castes. Finado os castes. Vamos pra notícia, vamos pra notícia. Que isso? Tá morto o Jason. Que isso? Vai tomar no... Cara, que p*** de notícia. A notícia é... Cara, quem tá mudando esse programa? Pegado. Não, sapo pegava o dinheiro aí. Galera, cancelem o Broxada, por favor, caralho. Pega um clipe nosso e tira de contexto. Qual é a notícia? Acaba com a notícia. Sério, a gente faz... Vai tomar no... A gente tá crescendo, tá? Porra, trazendo o Lucas Cresma. Aí a notícia é... Pegava o dinheiro e ia embora. Aí tem... Uma nota de 100 reais... E um sapo encarando. Aí tem o senhor teria medo do sapo pegar o dinheiro mesmo. Eu pegaria o sapo e foda-se o dinheiro. Eu pegaria o sapo. A pergunta é que você pegava o sapo ou o dinheiro? Essa é a pergunta. O sapo pra caralho com o dinheiro e o sapo. Doutor, tu já viu uma perereca? Boa, tem umas legalzinhas, né? Uma por aí. Umas por aí. Eu gosto muito de sapo, perereca, essas coisinhas. Ixi, é... Lagarto. Girinão. Cobra. Ai, doutor! O meu problema é que eu gosto muito de perereca, meu professor. Seu foda? Ai, descubra. Porque ele gosta, né? De oralzinho. De oralzinho. Moleque, oralzinho. Oralzinho é que nem viajar em família. É cutaria. Protocolo oralzinho. Ó, Cássio Ferrazzi deu 20 reais passando pra deixar meu like antes da maldição que esse cosplayer de Kelman vai lançar. Inclusive, uma seguidora nossa mandou a foto aí, ó. Sua maldição pegou. Ela e uma velha toda quebrada. Olha a merda que deu. Olha a merda que deu. Olha a merda que deu. Porque aparece, né, no Instagram, se você print e tal. Aí ia ficar... Não, não aparece não. Não aparece há anos isso, cara. Esse negócio é do Instagram. 10 anos atrás. Não, se a pessoa manda foto esporádica, temporária, aí aparece. É, então. Esporádica. Escolhou pra mim. Temporária. Temporária. Então era isso. Estou realmente... Participação temporária. Aí aparece. Aí é foda. Pô, uma vez a mulher mandou um negócio pra mim. Meu aniversário. Vale o sacrifício. Vale o sacrifício. Cara, essa história é maravilhosa. Foi uma mulher lá pra casa. A mulher da minha vida foi lá pra casa. Mandou um cupom de 100 reais da Cabo. Que caralho. Pega o dinheiro e vai embora. Bom, ó. Vou cupom mouse. Death Razer. Vou printar pra mais tarde. Misterygift.com. Eu já falei. Era a garota, tipo assim, que eu tava apaixonado na época. Você tem uns 3 anos. Aí a mulher... Essas horas de negócio tem mó tempão, né? Aí a mulher foi lá em casa. Lá em São Paulo. Lá em casa. Caralho. E eu falei, como é que ela veio aqui? Ela veio no meu aniversário aqui. Caralho. Eu cozinhei pra ela. Fiz risotos, caralho. E tipo, nada, nada. Aí do nada eu falei assim. Vou mostrar minhas criptomoedas pra ela. Ai, meu Deus. Essa história é boa. Aí eu mostrei, né? O Crypto Bike. Eu falei, vem cá, vem cá. Olha só. E ela querendo dar cripto xereca. Aí eu mostrei. Isso aqui é cripto bike. Olha só. É só clicar aqui que eu tiro. Caralho. Aí eu cliquei, moleque. Aparece, sei lá, tipo 10 dólares. Tá vendo? Eu tirei 10 dólares. A mulher só ficou olhando sempre pra mim. Aí beleza. É um mendigo, né? Aí ela foi embora. Fiquei carente, né? Porque ela não quis nada. Eu fiquei mesmo. Também, porra. Porra, rapazão. Depois disso aí. Você secou a xereca dela. Aí outra mulher veio falar comigo. Aí eu falei, pô, manda um peito aí. Meu aniversário, na moral. E ela mandou? Não, eu tinha intimidade com ela pra pedir isso. Já tínhamos feito o coito. Aí ela mandou. Daí eu gravei, né? A tela, né? Porque na hora eu tava muito bêbado. Ah, não conseguiu pensar. Ficou bolada? Aí ela veio falar comigo. Eu falei, tô nem aí. Que isso. É meu presente. Eu ganho 10 dólares por dia. Quando você dá presente, você pede de volta? Presente é pra durar 10 segundos. Eu ganho, velho. Eu nunca vi isso, pô. Aí nunca mais gravei, que eu descobri que gravava. Porra, é um animal, né? Parabéns, animal. Aí é foda. Por isso que eu ando com dois celulares. A qualquer momento eu posso ganhar. A qualquer momento. Ele tira foto. Nunca aconteceu até hoje. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Poderia ter sido diferente. Daí essa mulher eu parei de seguir, porque ela ficava me dando mole. Aí um dia ela foi pra São Paulo. Não me avisou e foi embora. Eu falei, é. Aí te traiu praticamente. Praticamente traição. Foi ver outro cara, óbvio, cara. Família. Pegou os 100 reais e foi embora. Se a mulher não fala assim, ah, hoje não dá, não sei o que, é porque tá com outro já. É isso aí. É porque tá com outro já. Isso aí. Isso aqui é a broxada sinistra raiva. Isso sim. Aí voltamos onde tá. Isso sim. Caralho. E quando a mulher tá de olho fechado, fuder, ela tá pensando em outro cara. Se tivesse pensando em você, tava te olhando. Eu fico abrindo o olho dela quando eu tô transando. Eu também. Fechou o olho, tá pensando em outro cara. Aí eu faço que nem laranja mecânica. Desliga o Naruto e tudo que tá passando. Você não vai fechar o olho, não. E não vai falar também, não, porque você pode falar o nome de outro cara. O olho dela vermelhão já. Vai que você fala, Roberto. Deixa eu piscar, aberto. Às vezes é bom ela pensar em outro cara que acaba mais rápido logo. 5 mil pessoas. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima notícia. Ninguém foi despegar pra não o dinheiro, mas tudo bem. Inção da sacanagem. Pronto, quero. Pastor... Peraí. Pastor. Que pastor? Que pastor? Que pastor? Pastor engolia sêmen de fiel pra curar gastrite. Ai, pastor. O pastor ia até a casa da vítima e se trancava com ela no quarto. O religioso passou a fazer sexo oral afirmando que havia sido curado. A parte que eu não entendi é que é o seguinte, o pastor tá com uma gastrite e aí ele é lá pra curar... Não, o contrário. É o contrário que me confuso, que dá a entender que é o contrário. Aí, caralho, chama o pastor pra ver como é que vai ser. Vou bater na porta de alguém. Pra gastrite, doutor. Caralho, viu? Se a moda pega... Era no Brasil essa porra? No Brasil. Não, ó, onde é que vai ser? Você acha que... Adiviu o DDD. Unção da sacanagem. É lá em costas. Caralho. Sem medir fiel. Doutor, pra curar a sua vida, alguma coisa da sua vida agora. Pra curar a sua vida. Cara, é uma doença. Não, um dos problemas é que você poderia curar na sua vida. Aham, minha área de disco. Então, você deixaria o pastor... Dá uma galada. Dá uma galada. Dá uma jatada. Dá uma jatada. Jatada de ovlogs. Na tua coluna. É um duro de... Ah, é na coluna só? Ah, é um duro de ele que há 12 anos, porra. Vai tomar no cu, caralho. Eu não tenho uma noite de sono decente há mais de 10 anos. Eu sou calvo. Quem quiser gozar na minha cabeça... Eu tenho pau médio. Quem quiser gozar no meu pau, vai crescer. Vai ficar meio estranho isso aí. Meu cachorro tá passando barba. Gente... O meu companheiro de casa, comedy, tá ouro 2 no Valorant. E aí, e aí, e aí? Ele não consegue subir de gelo no Valorant. Mostra a mão, mostra a mão. Ouro 2 não. Dê a mão, dê a mão, dê a mão. Dê a mão, estenda a mão na mesa. Ele tá diamante. Diamante também não. Tomar no cu. Ele adoraria ser radinho. É pratina, ele é pratina. Ele é pratina. Caralho, pratina. Tem isso no Valorant. Mas isso aí é... É... Baixos, igual o Rayan, né? Que isso! Joga o dia todo e não sai do platinho. Gente, meu editor tá editando mal. Gosa nele, pastor. Vai, eu não consigo dar super cheat, me ajuda. Super cheat? Isso aí, hein? Caralho, cheat engineer aí rolando pra cá. Porra, eu não. Grande chance. O cara fazendo cheat de convidado, viado. Aqui, imagina. O meu Dreamcast não tá precisando. Lembra só do Dreamcast? Gozei do meu Dreamcast, papo. É, lembro. Tá precisando de uma pintada na cabeça. Que isso, mano. Vinícius Amaral deu R$27,90. Fala, Magal, tu é foda, cara. Não liga pra esse pessoal do chat, fala. Jamais duvide de si mesmo. Sem você, nem deixaria o broxado. A gente aqui tá tudo na xereca, né? Vai dar dinheiro pra me elogiar? Nossa. Dá pra quem tá precisando. Eu. De novo. R$27,90. R$20,00. Caio Farazo. Ferrazo. Passamos pra deixar um like antes de tomar o destaque. Já foi, já. Galera, estão doando pouco, tá? É. E pode falar. Vocês estão vendo alguma... Um acima de R$20,00. Vocês estão vendo alguma patrocínio aqui, milionário, né? Porque tem podcast que tá pegando... Mas, ó, eu não tô vendo nem convidado. Nem convidado, nem patrocínio. Não, você vai... Ó. Você vira a sua... Porra, eu chamei vários convidados. A gente fez agora uma... Eu chamei o Nabote. Ano passado. Aí isso aqui foi o Totoro. E eu chamei. Quem eu trouxe? Liguei, viado. Acho que o Vitorino e o... Não, voz, voz, voz. Engraçado que eu trouxe o Lucas Fresno, né? Isso aí. Eu vou sim. Ele abriu o cu na esquina e ele veio sentir o cheiro, viado. Eu trouxe o Lucas Fresno. Se não fosse por mim, o Lucas Fresno estaria hoje lá em São João de Meriti. Aliás, posso falar uma coisa? Se não fosse você, ele tava felizão. Atenção, o Papa Francisco volta a dizer que há muita viadagem na igreja. É isso, viado! Sério, o pior que eu fiz é o que ele falou em espanhol e foi exatamente isso. Na viadagem? Ai, Magal. Na igreja católica. Não, ele foi criticado, ele teve que pedir desculpa. Aí ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Tem muita viadagem nessa porra. Foi literalmente isso que ele falou. Padre Xbox mil graus. Padre da central. Vamos... Veja a... Padre mito. Mito. Mais uma caretada. Veja a maior verdade já dita por um Papa. Que viadagem. Tem muita viadagem nessa. Parece uma live do pastor. Só tem viado mesmo na minha live. Só tem viado na minha live. O idoso chega numa idade que ele fala qualquer coisa. Independente do cargo. Deixa o cara falar. É. Cara, mas ele falou exatamente nessa palavra. Como é que foi em espanhol? Não, exatamente não. Ele falou português, né? É, mas o espanhol não tá tão bom assim pra dizer. É o equivalente. Muita viadagem. Viadarrê. É, viadarrê. Tensão de R, né? Viadarrê. Muitos fãs de Naruto, né? Lá viadarrê. Lá viadarrê. Lá viadarrê. Lá viadarrê. Lá viadarrê. Sabe que o Papa viria no broxado? Acho que lá. Ah, vem, vem. Vem ele. Anselmo Ramon. Atila Uno. Atila Uno deve vir. Pra próxima. O Orochi da King Go Fight. CBF pede pra Ian Couto não usar cabelo rosa na seleção brasileira. Tem muita viadagem na seleção brasileira. Não, mas peraí. Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio vacilando. Eu não acho, mas vou respeitar, né? Me pediram, vou fazer. Pô, deixa o maluco dar o rosa, irmão. Ele abriu o cu, então. Galera, só pedir que o Ian Couto abre. Essa é a seleção horrorosa do Brasil que tá jogando, irmão. Aí, ó. Não, mas isso aí é mitado. O cara podia estar jogando montado de drag, que eu não ia assistir essa porra. Não, não ia te fuder. Porra. Porra, eu tô tomando... Salto alto. Não tem nem a ver. Deixa o cara pintar o cabelo de rosa. Não tem. É isso aí, porra. Seleção brasileira. Não tem viadagem de cabelo colorido. Não tem Neymar. Não tem futebol. Porra nenhuma. Só falido nessa porra aí. Olha aí, ó. Falar em falido. Falar em vacilão. Falar em vacilão, olha aí. Cabelão. Cabelão. Coupita pintar de rosa. Caralho, vai tomando. Que falta faz do Iniesta? Cara, mas tinha uma época do Dunga, né? Que ele fazia isso. Que ele falava assim. O Dunga falava que tinha que cortar... Todo mundo tinha que cortar cabelo curto. Parecia exército o bagulho. Depois ganhou tudo com o Dunga, né? O Dunga ganhou tudo. A seleção da Coreia tá merda. Foi aqui. Chegou mais perto, né? E depois de lá pra cá, a do Dunga, né? Duplo. Não é a tensão, não, irmão. Caralho, esse cachorro é foda. Tem alguma coisa pontuda aí? Tem. Para de mexer no pinto, cara. Desde que ele chegou e tá mexendo no pinto, olha. Que chato doze, galera. Que que bastou, velho? Deu nó, viado. Deu nó, viado. Olha o pica de ozol. Deu nó, viado. Outra... Galera, deixa... Galera, moleque, até agora... Tira pra doze piru, priô, porra. Até agora não teve nenhuma doação em cima de R$50,00. Acima de R$20,00. A gente, ó... Deu R$30,00. Agora tá melhorando. A gente tá... Galera, guarda pra minha live. Tem que Gabriel Fialho. Segura, segura, Fialho. Hoje não tem patrocínio, galera. Papo reto mesmo, cara. O vizinho doou R$30,00, pastor. Minha avó tá com dor no ciático, ó. Que isso? Os populares relatam presença de suposto lobisomem. Ah, cara, para. Vai tomar no cu, cara. Ai, eu quero a porra da farinha da cubu. Isso é mentira, galera. Não, cara. Não é mentira como? Ele nem viu. Ele nem viu essa porra. Não, cara. Que isso, cara. O vídeo é sério. Não é nem em Pernambuco, né? Carnaíba não é Carnaíba. É no México, essa porra. Ah, então pronto. Vai ter lobisomem no México. Mas não era colocar o som de um bicho uivando. O choque dele não é nem... Ah, aí os caras estão de sacanagem ali, assim, protegendo. Os caras atacando... Tacando as coisas lá na porra. O choque dele. Não, estão jogando o garrafo. O choque dele, não foi nem do lobisomem. Porque, porra, tá errado, galera. O lobisomem tá em outro lugar. Deixa eu dar um jeito errado, porra. O lobisomem não sabe perder a boca, porra. Eu conheço o Carnaíba, porra. Eu já vi de lobisomem no México. Eu quero jogar no garrafo. Porra, no barco, mano. E aí, coloca um barulho muito escroto de lobisomem. É. Vai tomar no cu. Zera essa porra, mano. Edição do Rayan. O cara vai tomar no cu. Próximo. Desce o faquinho. Ah! É God! Aí tu vai no banheiro, amigo. Trabalho do amigo. Galera. O Mergão tá ganhando 1x0 o gol de Luiz Araújo, hein? Grêmio, Grêmio. Vamos empatar, Grêmio. É isso. Grêmio, Grêmio. Grêmio. E aí, olha. E aí, olha.